Você quer ter controle sobre a espessura e a cor de qualquer objeto dentro do Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estilos de objeto, que é um comando aqui dentro do Revit que nos dá muito controle sobre o estilo que a gente quer representar o nosso projeto aqui dentro do Revit. E para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando, vou mostrar aqui para vocês nesse projeto. Então aqui eu tenho esse projeto desse apartamento, e aqui a gente tem, por exemplo, essa caixa de corte, em que a gente consegue ir cortando o nosso projeto para conseguir uma melhor visualização. Só que eu clicando aqui nessa caixa de corte, não tem nenhuma opção aqui, que geralmente fica aqui dentro desse botão aqui de editar o tipo, alguma configuração para eu trocar a cor dessa caixa de corte. Que me leva a pensar que eu não consigo de fato trocar essa cor, ela é preta e vai ser sempre assim. Mas não, a gente consegue ajustar e eu vou mostrar para vocês que é nesse estilo de objeto. Um outro exemplo de configuração que o pessoal acaba achando que a gente não consegue de fato ajustar, é, por exemplo, se eu vier aqui numa elevação, e aqui no Revit a gente tem os identificadores. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas retomando um pouquinho, a gente aqui no Revit a gente sempre identifica os elementos. Então aqui, quando eu tenho esta torneira aqui, esse monocomando, a gente usa esses identificadores para identificar esse monocomando, que vai nos trazer então as informações, não é exatamente um texto. E aqui nesse identificador, a gente está usando essa cor laranja. Aqui na minha lista, se eu clicar aqui, eu tenho essa outra opção, que é cinza. Só que no momento que eu troco o identificador da cor laranja para a cor cinza, notem que essa linha aqui, vou dar um TL agora para ficar mais grosso, eu consegui identificar isso, ela segue laranja, não trocou a cor para cinza. Então, como que eu faço para alterar essa cor aqui da linha? Então, isso também vai ficar aqui dentro dos estilos de objeto. Então, vamos lá. Vou deixar até agora com essas plantas aqui, uma ao lado da outra. Então, vou dar WT no teclado. Eu tenho aqui uma elevação, aqui está o 3D, e aqui está uma planta baixa. Os estilos de objeto ficam aqui na aba Gerenciar, e aqui eu tenho estilos de objeto. Eu vou clicar aqui. E vai me abrir essa janela. Notem que aqui em cima a gente tem objetos de modelo, objetos de anotação, objetos de modelo analítico, e objetos importados. Então, em cada uma dessas abas, ele vai separar dependendo do objeto que for. Então, nos objetos de modelo, vão aparecer as paredes, portas, janelas, tudo que é modelo. E nas anotações, vão aparecer então as anotações, identificadores, essa caixa de corte, e tudo isso vai estar aqui dentro. Então, vou começar falando aqui sobre os objetos de anotação, que era o que eu estava mostrando agora ali para vocês. E notem que aqui tem uma lista com todas essas categorias, todos esses identificadores e objetos de anotação. E depois a gente vai ter aqui a espessura da linha, e a cor da linha. Então, é aqui que eu vou conseguir fazer essas configurações. A primeira coisa vai ser então essa caixa de corte, que eu mostrei antes ali para vocês, em que a gente tem, por enquanto, essa espessura da linha 1, e a cor da linha está preta. Então, se eu clicar aqui, eu consigo agora alterar o estilo desse objeto. Vou colocar esse nosso laranja aqui da oficina, e agora vou dar um ok. Feito isso, eu vou dar um ok, e a partir de agora, está aqui, a minha caixa de corte ficou na cor laranja. Então, o meu projeto, o meu estilo, já está mais adequado com o que a gente costuma usar. Agora, para essa linha, é exatamente a mesma coisa. Nesse caso aqui, o identificador de peça hidrossanitária. Então, voltando aqui aos estilos de objeto, eu vou vir aqui em objetos de anotação, e aqui a gente tem vários identificadores. Então, aqui dentro dessa lista, eu vou procurar, então, esse identificador de peça hidrossanitária, e está aqui. E notem que a cor dele está laranja. Então, é por isso que, mesmo trocando ali o identificador para o identificador cinza, segue sendo a linha laranja. Então, se eu vier aqui, clicar e colocar uma outra cor, vou colocar esse cinza aqui, e dar um ok. Agora, quando eu concluir, a linha ficou cinza. Certo? O que eu mostrei agora aqui para vocês, foram as configurações, os estilos de objetos de anotação. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os objetos de modelo. Então, eu já falei isso em diversas vezes, mas sempre vale a gente relembrar. Quando a gente trabalha em Revit, a gente está trabalhando com o protótipo da construção. Então, cada um dos elementos que a gente modela aqui, é de fato o elemento construtivo. Então, quando eu seleciono aqui essa parede, de fato, é uma parede básica. Então, o Revit, ele entende que isso é uma parede. Então, isso significa que as espessuras, ele vai dar conforme for aquele elemento construtivo. Inclusive, teve um vídeo aqui do canal que a gente falou exatamente sobre isso, de forma bem específica e detalhada, e a gente vai deixar aqui no final desse vídeo para vocês conseguirem visualizar também. Então, vindo aqui nos estilos de objeto, mais uma vez, dentro da aba Gerenciar, a gente vai ter aqui os objetos de modelo. E aqui a gente vai ter, então, todos esses elementos construtivos, por exemplo, a parede. Aqui está ela. E aqui a gente vai ter as espessuras dessa linha para projeção e cortar. Então, a espessura tem um peso 1, por enquanto, nas paredes, quando a gente está visualizando elas em vista, por exemplo, no 3D ou então numa elevação. E quando essa parede é cortada, por exemplo, numa planta baixa, ou até mesmo num corte, essa espessura vai ter um peso 3. Então, isso a gente já consegue diferenciar essa parede dessas duas formas, quando ela está sendo vista em vista ou quando ela está sendo cortada. E aqui do lado a gente vai ter a cor dessa linha, que vai ser o contorno dessa parede, e o padrão dessa linha. O padrão significa que se for sólido, é uma linha contínua. E se eu clicar aqui, a gente vai ter outras opções. Então, vai ter a opção de tracejado, traço ponto, então eu consigo alterar isso também. Então, só para vocês entenderem, vou trocar aqui rapidamente essa minha parede para aquele mesmo laranja. Então, vou vir aqui, vou colocar o laranja, e vou dar um OK. Agora, se eu der um OK de novo, notem que o contorno das minhas paredes, vou até esconder essa nossa caixa de corte. Vou voltar aqui só para o 3D. E vou dar HH aqui para esconder essa nossa caixa. O contorno das paredes agora ficou na cor laranja. Certo? E agora, se eu quiser voltar, é só voltar aqui em estilos de objeto, vir novamente nas paredes, e manter elas, então, na cor preta, esse contorno. Então, eu vou vir aqui, nas paredes, e vou voltar da maneira que estava antes. Vou dar OK. E OK. Agora sim, voltou ao normal. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente consegue ver que através dos estilos de objeto, a gente consegue ter controle sobre as espessuras e as cores dos objetos aqui dentro do Revit. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui embaixo, nos comentários, e também a gente aceita sugestões para novos vídeos. Vou ficando por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho